Olá, este é mais um vídeo da Sessão de Promoção e Prevenção em Saúde do Trabalhador e nele abordaremos algumas orientações para um sono restaurador. Olá, eu sou a Carolina Moraes, fonoaudióloga da Sessão de Educação e Promoção em Saúde da Coordenadoria de Políticas de Saúde do Trabalhador, CPST, vinculada à Pró-Reitoria de Pessoal. E vou falar um pouco sobre o uso de máscara e a voz do docente. A voz é a principal ferramenta de trabalho do professor e este profissional pode apresentar riscos de desenvolver problemas vocais, devido às condições de trabalho, o uso constante da voz, jornada de trabalho excessiva, falta de orientação sobre saúde vocal e condutas de higiene vocal. Atualmente, somada a esses riscos, ainda temos o uso da máscara, que causa uma dificuldade de nos fazer entender durante o uso dela. Os professores, de forma geral, costumam relatar sintomas relacionados ao abuso vocal. Por isso, é importante estar sempre alerta aos sinais e sintomas de alterações vocais como fadiga ao falar, aperto na garganta, falhas na sonorização, variação de tom, pigarros constantes e rouquidão. A máscara é indispensável para a proteção contra a covid-19, mas pode acabar prejudicando a inteligibilidade da fala e projeção vocal, podendo causar a fadiga vocal. Isso, algumas medidas devem ser tomadas para diminuir o desconforto gerado pelas máscaras. Intensificar a hidratação, para diminuir o ressecamento gerado pela resistência ao respirar. Articular bem as palavras, diminuindo a velocidade de fala, melhorando a coordenação da respiração com a fala e, com isso, favorecendo a compreensão da mensagem. Utilizar microfone portátil, devido à necessidade do aumento involuntário da voz, que poderá gerar cansaço ao falar, pigarros e rouquidão. Utilizar a máscara com visor transparente na comunicação com deficientes auditivos, pois podem precisar fazer a leitura labial. Pensar no tipo de máscara que vai ser usada, especialmente quando for fazer o uso da voz profissional, pois a máscara deve se adaptar ao rosto do usuário e as características do tecido podem tornar o som da voz ainda mais abafada e, consequentemente, diminuindo a inteligibilidade. Utilizar o gestual para favorecer a compreensão das pessoas que estejam próximas, melhorando a capacidade comunicativa. Evitar falar com a máscara competindo com ruídos de fundo, pois o esforço vocal poderá ser ainda maior. Fique sempre atento às alterações em sua voz. Caso tenha necessidade, busque um fonoaudiólogo e um médico otorrino-laringologista. Obrigada e até a próxima! Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Rejane Barros, servidora da TR4, UFRJ. Eu quero agradecer a presença de todos que estarão assistindo essa nossa sala de apresentações. Agradecer a todos os palestrantes que estarão nessas próximas horas, apresentando os seus trabalhos, as suas contribuições junto ao UFRJ. Então, eu desejo a todos uma excelente participação nessa apresentação. Lembrando a vocês que estamos na nona edição do Cintai. Uma conquista nossa, dos técnicos administrativos, em termos condições, anualmente, de fazermos as nossas apresentações, das nossas questões relacionadas ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. E o que tiramos disso em pesquisas que... Temos a curiosidade em pesquisar e em conhecer e trazer essa contribuição para todos. Então, um bom evento para todos. E a gente começa com a primeira palestrante, a Iris Mara Guardati, UFRJ. Ela vai trazer para nós uma apresentação sobre Tecnoversas, uma experiência de divulgação científica integrada. Seja bem-vinda, Iris, e uma boa apresentação. Obrigada, obrigada, Rejane. Bom dia, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando de mais essa edição do Tecnoversas, que, como a Rejane já falou, realmente é um evento muito importante, uma conquista importante da nossa categoria. Eu sou Iris Guardati, eu sou técnica em assuntos educacionais, e trabalho na coordenação de integração acadêmica da decania do Centro de Tecnologia. Eu gostaria, antes de iniciar aqui a apresentação do trabalho, saudar a comissão organizadora desse nono CINPAI, que viabilizou, mesmo com todas as adversidades e dificuldades que estamos passando nesse período de pandemia, a realização do evento, e cumprimentar aqui as minhas colegas servidoras, vão estar na sessão comigo, a Juliana, a Denise e a Carolina, e o pessoal que está lá no Apoio Técnico, Mário, Lucas, enfim. É um prazer estar aqui com vocês e poder, de alguma forma, participar aqui do Centro de Tecnologia e Dar alguma Contribuição. O trabalho que eu vou apresentar agora, ele se insere no eixo temático Tecnologia da Informação e Comunicação, que tem um parênteses que diz mídias, sistemas, e acho que comunicação institucional e divulgação científica. É nesse itemzinho mais específico que a gente vai estar inserido aqui, apresentando o nosso trabalho. E também ele está incluído no objetivo de expor experiências e resultados de práticas realizadas. Estamos como autores do trabalho aqui, eu, a Márcia, o Gabriel e a Priscila, no entanto, a autoria do projeto em si inclui também as servidoras Rita e Andréia, e mais adiante eu vou apresentar toda a equipe mais detalhadamente para vocês. Tá bom? Então, eu é que vou... Então, vocês vão conhecer um pouco aqui a nossa experiência com Tecnoversas, que é um programa de rádio que é veiculado na rádio da UFRJ, é uma série de entrevistas com membros da comunidade do Centro de Tecnologia sobre as pesquisas, os estudos, os projetos que são desenvolvidos ali na área tecnológica, mais especificamente da engenharia. E esse programa é veiculado toda primeira quinta-feira do mês, às 10 horas, e depois com reprise, às 15 horas. Ele... Peraí, gente. Aqui. Então, como eu estava dizendo, ele é veiculado na rádio da UFRJ e também em outras plataformas de streamings, como essas que vocês estão podendo ver aí, tendo, então, um amplo espectro de propagação aí da programação da rádio, que está muito interessante. E a nossa, repetindo aqui, é toda primeira quinta-feira do mês, às 10 horas, com reprise, às 15 horas. Ai, eu botei aqui. Bom, o título do trabalho, né? A gente destaca no título do trabalho, Tecnoversas, uma experiência integradora de divulgação científica, o caráter integrador da atividade. E esse caráter se revela, na verdade, em duas vertentes. Um, na composição da equipe, na articulação e na formação da própria equipe de produção, que integra três setores, né, do CT, a coordenação de integração acadêmica, da qual eu faço parte, o setor de comunicação da decania, e o laboratório de produção multimídia da COP, que é um laboratório vinculado ao programa de engenharia de sistemas e computação, e que trabalha com a produção, né, e as práticas de produção audiovisual. Esse laboratório já trabalhava na perspectiva de promover conexões entre os setores do CT. Então, o nosso encontro foi muito maravilhoso para poder realizar esse trabalho. E a outra vertente do caráter integrador é justamente ser um programa que representa todo o centro de tecnologia de forma global. Então, não é um programa que fala de uma unidade, de um projeto, de uma linha de trabalho, de um laboratório. E sim, é um programa que representa o centro de tecnologia como um todo, que tem como uma amálgama geral a engenharia, né, no desenvolvimento das suas, o campo da engenharia no desenvolvimento das suas atividades. Então, aqui eu apresento a vocês essa equipe maravilhosa, que eu tenho muita honra de estar representando aqui, essa equipe aqui, nessa apresentação no Cintai. Então, nós temos a Priscila, que é assistente em administração e designer, foi a desenvolvedora da Logo, aquela que eu mostrei lá, que eu mostrei no início para vocês, e ela é mestre em informática vinculada ao LPM, o Laboratório de Produção de Multimídias. A Rita Cavalieri, que é engenheira eletrônica e mestre em engenharia de produção, que trabalha comigo na coordenação de integração acadêmica. A Márcia Eman, Relações Públicas, mestre em educação, que é o próprio setor de comunicação da decania do CT. A Márcia é sensacional. O Gabriel Savelli, que é técnico em laboratório e operação de áudio e mestre em sociologia e antropologia. E é, assim, nosso... Ele é fundamental no desenvolvimento desse trabalho, tanto com a competência e conhecimento que ele tem, e ainda por cima é o nosso maravilhoso entrevistador. Eu, que estou na coordenação, sou técnica em assuntos educacionais, e a Andréia, que é assistente de atividades culturais, o negócio está bem na frente aqui para mim, mas a Andréia é doutoranda no IFIX, em filosofia e sociologia, se eu não estiver errada, mas está aí para vocês verem melhor, que também é da equipe do LPM, assim como o Gabriel. Então, vocês vejam que é uma equipe que traz competências, conhecimentos multidisciplinar e também experiências na universidade diferenciadas. Aqui eu vou contar rapidamente para vocês a história, assim, do nosso encontro e da construção do projeto. Bom, a coordenação de integração acadêmica no CT, na decania do CT, ela é um setor relativamente novo, foi criada no final de 2019, com a atribuição de promover ações integradoras, que promovessem a integração entre as unidades e os membros da comunidade do Centro de Tecnologia. Então, nesse período também, no final de 2019, a rádio da UFRJ lançou mais um edital para seleção de conteúdo para veiculação na rádio. E, ao tomarmos conhecimento desse edital, a gente viu que essa poderia ser uma atividade muito interessante para promover a integração, para representar o centro e também para trabalhar a divulgação científica. E já em conversas com a Márcia, que é a responsável pelo setor de comunicação, como eu já falei, a gente já tinha conhecimento da existência do LPM, já tínhamos também alguma relação, já tínhamos uma relação, já nos conhecíamos, já conhecíamos a Priscila, fundamentalmente, André e o Gabriel nós conhecemos depois. E, então, porque essas relações pessoais são muito importantes também no nosso fazer, no nosso trabalho, não só técnico-administrativo, como na academia como um todo. Então, nós procuramos o pessoal da LPM, que prontamente se entusiasmou com a proposta, com a ideia, e a partir daí a gente começou a fazer reuniões para estruturar a proposta para o edital da rádio, pensando no formato, na dinâmica, no nome, nos temas, enfim, como é que a gente poderia trabalhar ali com essa característica de representar o CT como um todo, e submetemos a proposta que foi aprovada pela rádio da UFRJ. Então, assim, quanto aos objetivos, então, o principal objetivo, o objetivo geral, o objetivo orientador de toda a atividade é a divulgação da produção científica, tecnológica e de inovação das unidades do Centro de Tecnologia e que estejam relacionadas com os temas da atualidade e o interesse da sociedade. Então, o CT, ele é um centro composto por cinco unidades, a Escola Politécnica, a Escola de Química, a COPE, o IMA, o Instituto de Macromoléculas, e o NIDES, o Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social. E no CT, a gente tem 16 programas de pós-graduação de triplo-senso, quatro mestrados profissionais e 18 cursos de graduação em engenharia. Então, vocês observem que é um campo riquíssimo, a gente tem muita coisa para contar. E isso nos entusiasma muito e não nos deixa de jeito nenhum sem material para produzir as entrevistas e o programa. E com relação aos objetivos específicos que se aplicam tanto para o público externo quanto para o público interno, a gente elenca principalmente o objetivo de promover o conhecimento sobre a diversidade de projetos e a potencialidade da área tecnológica. Revelar que a área da engenharia tem a possibilidade e interage com vários setores da universidade. E a gente fazer isso através das entrevistas com os membros, pesquisadores, docentes, técnicos e estudantes da comunidade do CT. Abrir também canais de aproximações internas e externas, porque a gente acredita que ao dar maior visibilidade e divulgar do que acontece, as pessoas conhecerem mais o que é, quais são as possibilidades ali no CT, os diálogos vão se abrir com maior facilidade. Estimular a comunicação com públicos diversos, porque num trabalho de divulgação científica, você falar para um público que é um público aberto, indefinido, não tem uma característica única, um público algo definido, é para a sociedade, é um exercício, de falar sobre aquilo de forma acessível para todos, fortalecer a identidade, a integração local e dar maior visibilidade para o que acontece no CT. E a nossa metodologia de trabalho, a metodologia de trabalho que a gente aplica, ela segue um passo a passo que é necessário para a construção, tanto da programação das temporadas, como de cada entrevista. Então, a gente faz uma pesquisa sobre quais são os projetos, os estudos, as defesas, o que está sendo trabalhado no CT, consultando a base Sucupira, acompanhando o que acontece nas unidades, pelo site, na conversa com as pessoas. Então, são diversas fontes em que a gente vai fazendo esse levantamento e, ao mesmo tempo, acompanhando quais são os assuntos que estão despertando interesse na sociedade, que as pessoas estão discutindo mais. Uma vez com esse material na mão, a gente se reúne, nessa equipe toda, para definir, então, a programação da temporada, quais são os temas e quem seriam as pessoas que a gente poderia chamar, identificando os trabalhos, enfim. E aí, a gente vai fazendo o levantamento das informações, a Márcia fica com a responsabilidade do agendamento e uma primeira proposta de roteiro, que seja a base para as entrevistas que vão ser gravadas. E o Gabriel, então, faz a gravação e a edição e a gente envia para a rádio para ser veiculado. Então, essa é uma metodologia que é contínua, permanente, que é um trabalho ininterrupto. A gente está acompanhando tudo o que acontece para ir construindo a programação. E, a partir daqui, vocês vão poder conhecer um pouco quais foram os programas que nós já conseguimos realizar nas duas temporadas, que a gente já submeteu para dois editais. Com a pandemia, acaba que as duas temporadas acabaram acontecendo em 2021. e, então, na primeira temporada, a gente, a COVID, né, obviamente, é um assunto que está na pauta da sociedade. A gente tem no CT o desenvolvimento de uma vacina com a professora Leda, esse foi um tema. O impacto da pandemia também na economia e há um estudo sobre a economia verde como uma possibilidade, né, na pós-pandemia. A questão da tecnologia social, que, às vezes, é pouco conhecida por alguns, esse braço também da engenharia e da tecnologia, né, para a transformação social, que são desenvolvidas em interação com as comunidades, a questão da água, a questão das emissões de CO2 e também a questão da adaptação das mudanças climáticas. São assuntos que estão muito presentes. E agora, na segunda temporada, que nós estamos encerrando, a questão do coronavírus ainda presente, mas esse trabalho é muito interessante, da concentração de coronavírus nos esgotos sanitários. É um trabalho bem bacana, meio assustador para a gente, mas é bem interessante conhecer a questão dos alimentos funcionais, conhecer a escola Politécnica, existe um grande interesse da sociedade nos cursos da engenharia, de como é que é essa instituição que é tão emblemática da nossa universidade, a questão do cultivo de alvo e suas diversas possibilidades de uso, a economia circular e o último programa que vai ao ar agora, que é sobre a crise energética. Então, aí vocês têm um panorama um pouco de como os assuntos que a gente vem conseguindo abordar. E aí, a gente traz para a discussão, tentando manter aqui meu tempo, quanto tempo eu tenho ainda, rapidamente, a gente traz com esse período aí de um ano que a gente está veiculando o programa, algumas questões que a gente já pode observar. Um, que a gente está com a periodicidade mensal e a gente sabe que isso é uma fragilidade para conquistar público, mas é a possibilidade que a gente tem na equipe de manter certinho a programação mensal no momento, a gente não tem como assumir uma programação mais semanal, mas é um desejo e uma fragilidade. Por outro lado, a gente viu que a gente pôde perceber que o desenvolvimento do programa Técnico e Conversas promoveu um impacto maior no nosso público interno, que tem tido boa aceitação do programa, as pessoas que a gente convida para participar participam com entusiasmo, acham muito legal, está promovendo também o conhecimento da rádio, da UFRJ, que, por outro lado, com o público externo, já a gente tem maior dificuldade para aferir como é que está sendo esse acompanhamento dos programas e de também poder estabelecer algum tipo de diálogo. É um desafio ainda até, eu acho que geral, na questão da divulgação científica. A equipe vem se capacitando para isso e a gente defende que a divulgação científica seja um projeto institucional, porque a gente está tendo a comprovação de que é um veículo muito potente e poderoso para deixar muito claro a relação do que se faz com a academia e os interesses da sociedade, o que acontece na vida vivida da gente. Então, para encerrar, eu gostaria de apresentar a vocês, que vocês conhecessem em um minutinho um pouco do nosso programa. Vou acionar aqui, eu não sei, acho que vai ter que ser tela inteira, Mário, para poder botar o som. Você aciona o som aí para mim? Consegue? Ah, ele não consegue, eu não vou conseguir, ah, que pena, jura, será que eu não vou conseguir daqui? Não consigo, quando eu clico aqui ele vai para outra, para outra tela. Bom, gente, é uma pena, mas assim, aqui a gente teria a abertura do programa, eu vou tentar, eu vou tentar ver se até o final a gente consegue botar para vocês, eu vou vendo aqui enquanto as outras apresentações rolam, mas a gente convida vocês então para assistir o nosso último programa da temporada, vai ao ar amanhã, dia 2 de dezembro, às 10 horas, com o professor Maurício Tomasquim, falando da crise energética, está uma excelente entrevista, a gente convida a todos, e aí eu deixo aqui então os nossos contatos, o contato do Tecnoversas e o meu particular, para quem tiver interesse de fazer contato com a gente. Muito obrigada, e depois eu vou vendo aqui, se eu consigo no final botar para vocês ouvirem, tá? Obrigada. E, muito obrigada pela sua apresentação, é uma contribuição muito rica, com temas muito importantes, que visa levar, né, as informações sobre as pesquisas que são realizadas no Centro de Tecnologia, o CP, para um público, assim, tanto interno, né, como para o externo, eu adorei a sua apresentação, uma excelente contribuição para o FRJ, tomara, né, que esse, as outras decanias, os centros também, futuramente, também consigam fazer, né, um trabalho como esse, que, que estão em torno, né, dos outros centros, tenham esse conhecimento também do que acontece, né, do que essa decania, do que essas unidades desenvolvem, né, isso, assim, muito importante para a comunidade da universitária, como o público externo também, né, adorei, uma excelente contribuição. Obrigada, Regina. Obrigada, obrigada. E para a sua apresentação, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Agora nós vamos passar, né, para a próxima apresentação, a nossa próxima palestrante, a Juliana Carpes Imperial, servidora da UFRJ, e ela vai trazer para nós, né, uma contribuição sobre o serviço de web do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ, o SIGA. Seja bem-vinda, Juliana. Bom dia. Preciso que compartilhe a minha apresentação, o Mário ia fazer isso. Ah, tá carregando aí. Ótimo. Bom dia a todos, meu nome é Juliana Carpes Imperial, e eu sou da DEVTIC, que é a Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas da SuperTIC, a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFRJ. Pode avançar. O trabalho, como já foi dito, é um serviço da web, ou web service, do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da UFRJ. Eu, Juliana, fui a idealizadora e a primeira desenvolvedora. Já o Marcelo e a Maria da Graça, eles expandiram o serviço da web e também adicionando camada de segurança. Pode avançar. Bom dia. O roteiro da apresentação será o seguinte. Primeiro, eu vou introduzir, dando a motivação do porquê fazer esse serviço da web. Depois, eu vou falar sobre o funcionamento dele em linhas gerais. Em seguida, explicar a questão de segurança para impedir que dados sensíveis vazem. Em seguida, mostrar as telas do painel administrativo que servem para garantir essa camada de segurança. falar também quais foram as tecnologias usadas no desenvolvimento desse serviço da web. Dar alguns detalhes de implementação. Mostrar os sistemas, já deve ter que usam o serviço da web e, por fim, fazer as conclusões. Próximo. Pode avançar. A introdução. Qual foi a motivação para construir esse serviço da web? Muitos sistemas desenvolvidos pela DevTIC, da UFRJ, precisam de dados atualizados em tempo real de alunos que estão cadastrados no SIGA. Por exemplo, se um aluno trancar a matrícula, talvez ele não possa ser incluído em sistemas de bolsas, por exemplo. Essa informação tem que estar em tempo real. Já outros precisam que informações de projetos, bolsas e bolsistas sejam regerenciadas no SIGA para que essas informações relacionadas a bolsas estejam sempre atualizadas e sincronizadas tanto no SIGA quanto para os sistemas que utilizam essas informações para, por exemplo, não ter um aluno ganhando duas bolsas diferentes quando não deveria. Então, nós temos o problema de ter que estar sempre entrando nessas mesmas informações novamente em vários lugares, o que causa armazenamento redundante, perda de espaço e também pode dar inconsistência, como esse caso é de um aluno receber duas bolsas e também perda de tempo ficar sempre entrando nas mesmas informações várias vezes. Então, a solução foi criar um serviço da web no SIGA para gerenciar esses dados então tudo vai ficar sempre centralizado num só lugar. Pode avançar. Como vai ser o funcionamento desse serviço da web? Nos sistemas que vão utilizar esse serviço para buscar dados de aluno, vai bastar entrar o CPF desse aluno ou o CPF sendo buscado num recurso do serviço da web. Esse serviço da web vai fazer a consulta ao banco de dados do SIGA envios específicos que foram criados no banco do SIGA e vai retornar os dados desse aluno caso ele esteja encontrado. O sistema cliente vai poder vai pegar esses dados para pencher automaticamente campos necessários sem ter que ficar entrando essa mesma informação novamente. No serviço da web há também um recurso que retorna todas as localizações possíveis de servidores cadastradas no SIGA isso para o sistema PBIAC e há recursos também que além de consultar o SIGA ele coloca dados no SIGA no caso isso ainda não está em produção apenas homologação para o novo PBIAC para gerenciar projetos o número de bolsas distribuídas a esses projetos e os alunos bolsistas alocados no novo PBIAC e essa parte vai ser expandida tanto para as novas versões do PBIAC e do Profaex pode avançar próximo bom nós estamos lidando com dados sensíveis de alunos que estão sendo buscados então precisa uma camada de segurança para que esses dados não vazem então o sistema onde o serviço da web está contido tem um módulo administrativo para controlar acessos ele só pode ser acessado por usuários internos da UFRJ que estão logados na intranet e que possuem perfil de administrador usuários externos e que não tem esse perfil de administrador não conseguem fazer nada no sistema além de ver a tela inicial os administradores os usuários administradores vão cadastrar os sistemas clientes que vão acessar o serviço da web e vão fornecer um token de acesso que é gerado aleatoriamente que será usado para acessar os recursos do serviço da web e nessa parte administrativa há também um log mostrando todas as tentativas de acesso ao serviço da web pode avançar mostrar aqui algumas telas desse painel administrativo aqui pode-se ver a tela inicial quando se coloca o endereço do serviço da web quando você clica nesse clique para entrar azulzinho aqui não sei se está dando para ver você vai ser redirecionado ao login da intranet usuários sem perfil administrativo só vão ver essa tela inicial pode avançar agora os usuários que são administrativos eles conseguem ver a lista de autorizações que são os sistemas que são permitidos a autorizar a acessar o serviço da web aqui nós temos o nome a url desse sistema pode avançar nessa tela agora é de uma nova ou de uma edição de autorização você vai botar o nome da autorização que é o nome do sistema autorizado e a url dele pode avançar aqui a tela de exibir autorização que você vai ter aqui o nome da autorização a url e o token este token que está não sei nem se dá para ver mas este token é gerado aleatoriamente vai ser colocado no código fonte do sistema que vai ter autorização para acessar o serviço da web sem esse token o sistema cliente não vai conseguir acessar o serviço da web pode avançar aqui é a lista de usuários que são os administradores do do serviço do sistema do serviço da web somente esses conseguem acessar essas telas que eu estou mostrando aqui pode avançar aqui é para você adicionar um outro usuário administrador vai colocar o cpf quando este usuário logar seu nome e seu e-mail serão pegos automaticamente da intranet no seu primeiro login pode avançar já aqui é o log de acessos a lista de acessos foram feitos ao serviço da web aqui basicamente são consultas de cpf ao serviço da web pode avançar bom as tecnologias usadas no desenvolvimento a linguagem foi o php 7.4 o gerenciador de pacotes o composer 2.0 foi usado o framework php de php laravel 8.0 as telas do painel administrativo usaram blade buge s javascript jquery framework materialized css o banco de dados é o postgres foi implantado em containers docker usando jenkins e git e essas tecnologias elas foram atualizadas ao longo do tempo para evitar problemas com pacotes atualizados e descontinuados pode avançar alguns detalhes da implementação o sistema ele usa a parte de modelos ou modelos do laravel tanto para modelar as classes das informações buscadas no serviço da web como os usuários que acessam e administram o sistema os controladores ou controles para executar a busca dos dados e o controle de acesso o banco de dados é usado para controle de acesso e de usuários a parte de views e telas é usada apenas para parte administrativa o serviço da web em si não usa nem banco nem telas ele apenas repassa os dados consultados lá no Siga em formato JSON para aplicação de cliente diretamente sem lidar com eles então se alguém pedir para adicionar ou retirar colunas lá da view do Siga que é consultado o serviço da web vai retornar mais ou menos colunas respectivamente sem ser necessário alterar o código do serviço da web apenas a aplicação cliente terá que ser alterada para pegar mais ou menos dados pode avançar os recursos do serviço da web são os seguintes esse primeiro que está com esse nome genérico JSON CPF foi o primeiro a ser criado que ele apenas serve para ver se um aluno é de graduação presencial e está ativo ele foi usado no sistema de cult os dois seguintes um é da DAI da divisão de apoio ao estudante outro do PEL eles com o CPF de um aluno eles pegam dados de um aluno para esses sistemas esse do PEL foi usado em vários outros sistemas também o localizações é um recurso que retorna a todas as localizações que estão cadastradas no SIGA que são usados para o sistema PBIAC os quatro recursos a seguir eles são usados para inserir dados no SIGA o primeiro o primeiro deles é para cadastrar um projeto o nome os parâmetros são o nome o nome do projeto vagas que são o número de bolsas que esse projeto vai receber meses a duração a localização é a localização do proponente do projeto e o CPF é o CPF do proponente do projeto se é conseguir cadastrar esse projeto lá no SIGA vai retornar um código e esse código vai ser usado para os três recursos a seguir o segundo recurso ele vai receber vai alterar o número de bolsas no projeto são as vagas ele serve também para terminar o projeto colocando zero vagas o seguinte é para cadastrar um bolsista usando o código do projeto o DRE do aluno e o fim a data de fim dessa bolsa o início vai ser assim que esse recurso for chamado e para tirar o aluno do a bolsa do aluno vai cancelar o bolsista vai passar também o DRE o código do projeto e o código de cancelamento por exemplo fim da vigência de bolsa ou insuficiência de rendimento pode avançar por favor aqui um exemplo genérico de uso de chamar o serviço da web pego do sistema PBI embaixo pode-se ver que o token é passado no cabeçalho da requisição sem esse token eu não consigo acessar o serviço da web vai passar um daqueles recursos que é o método e o parâmetro aqui já vem tudo junto nesse método consultar já vem tudo esquematizado para já chamar certinho é por isso que não tem a barrazinha aqui no final no método do parâmetro pode avançar esse aqui são os sistemas da DevTIC que usam o serviço da web o PEL que é o programa de esportes e lazer da PR7 o DAI que é o da divisão de apoio estudantes também da PR7 o que é para editar o de eventos de alunos da divisão de esportes e cultura da PR7 o ELIUS que é o sistema de votação o CLAC que é o de cursos de línguas estrangeiras o CADLAP que é o sistema que cadastra usuários da intranet no LDAP e a nova versão do PBIAC que ainda não está em produção pode avançar a construção desse serviço facilitou bastante o desenvolvimento e o uso dos sistemas dos sistemas tem dois endereços o de homologação que vai ser usado para para acessos tanto de serviços tanto de sistemas clientes que ainda estão em desenvolvimento como estão em homologação o token vai ser desse de homologação e quando o sistema entrar em produção ele vai pegar o token vai ter que ser cadastrado no serviço web de produção alguém tem alguma dúvida pode avançar por favor bom esses aqui são os nossos contatos caso vocês queiram saber mais e meu muito obrigada pela atenção Juliana parabéns pela apresentação eu percebi uma importante contribuição vejo em especial é voltada para as secretarias acadêmicas a área estudantil onde esses processos de trabalho vão sendo melhorados a partir das observações das pesquisas voltadas para melhoria desenvolvimento dessas atividades achei bastante legal bastante importante para a comunidade estudantil parabéns pela apresentação obrigada obrigada agora para a próxima apresentação a próxima palestrante é a Denise de Freita Campos servidora da UFRJ e o tema que ela vai trazer para a gente aqui a apresentação dela construindo uma metodologia para autoavaliação de programas de pós-graduação seja bem-vinda Denise obrigada agradeço a P4 por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês o trabalho que eu venho desenvolvendo né lá na minha unidade eu sou assistente de administração da UFRJ e estou fazendo o meu mestrado no Instituto de Bioquímica Médica onde eu trabalho e esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é parte do meu mestrado então o título é construindo uma metodologia para autoavaliação de programas de pós-graduação aqui está o meu contato né caso vocês queiram depois tirar algumas dúvidas né e não ter tempo de a gente esclarecer aqui após a apresentação podem me mandar um e-mail e a gente né pode passar maiores detalhes sobre esse trabalho bom nós nós temos observado assim esse gráfico mostra que o aumento do número de programas de pós-graduação é suficiente no Brasil tá e isso se torna um desafio para a CAPES né para a avaliação desses programas e nós vemos também ao longo do tempo né esse período que foi analisado um aumento também na produtividade né de publicações de algumas desses programas de pós-graduação né ativos publicados nós vemos um crescimento a cada ano né dessa quantidade de produção científica feitas no Brasil e isso traz um desafio né para a avaliação desses programas considerando também que cada programa tem uma especificidade né assim a sua área de conhecimento às vezes é muito específica e a avaliação também não deve ser sucessiva mas quantitativa tem que ser qualitativa então é a CAPES né tá tá realizando algumas mudanças né nesse processo de avaliação de programas de pós-graduação e um dos desafios agora que foi proposto né para os coordenadores de programas de pós-graduação exatamente é destacar quais foram as posições mais relevantes dos seus programas de pós-graduação de pós-graduação no relatório Sucupira da CAPES né e aí nós começamos a fazer algumas perguntas como um coordenador de pós-graduação poderia identificar as posições mais relevantes do seu programa utilizando informações indicadores conhecidos pelas bases de Downs qual a melhor forma de coletar todas as explicações de programas de pós-graduação de um quadriene como comparar programas de pós-graduação brasileiros da mesma área de conhecimento tendo como referência o perfil internacional dessa área e como identificar esse perfil internacional da área foram algumas perguntas que foram nos levando a pensar sobre como desenvolver uma metodologia mesmo para auxiliar os coordenadores de pós-graduação nesse processo em 2015 foi publicado o manifesto de Leiden que contém dez princípios que eles orientam devem ser seguidos para uma avaliação mais justa de na produção científica e avaliações centométricas sendo que aqui eu destaco essa primeira que é a avaliação quantitativa deve auxiliar deve servir como uma base para a avaliação que será feita qualitativamente e aqui essa última também diz que nós devemos estar sempre revisando os indicadores que são utilizados para avaliação da produção científica isso tem que estar sempre sendo repensado ao longo do tempo e de acordo com as discussões que vêm sendo feitas na comunidade científica então esse trabalho surgiu exatamente com o objetivo de construir uma metodologia que permita coletar e identificar as publicações dos programas de pós-graduação que estão sendo mais citadas auxiliar os coordenadores nessa identificação daquelas que estão sendo mais mencionadas em outros trabalhos científicos e se destacando de alguma forma essa avaliação quantitativa ajudando depois os coordenadores a identificarem aquelas produções mais relevantes e como a gente pensou em fazer nós selecionamos inicialmente para esse trabalho oito programas de pós-graduação na área de bioquímica que são reconhecidos pela CAPES da área de ciências biológicas 2 incluindo programas de clínica biológica da UFRJ unicamp da USP da UFR da USP da USP de Bаю Preto de Santa Catarina de Ceará e da Unifaro então selecionamos esses oito programas e para fazer uma análise da produção científica do quadriênio de 2013 a 2016 e ver como é que está o perfil dessas publicações, de situações, e o impacto que elas estão tendo. Como isso foi feito? Inicialmente, nós coletamos a lista de pesquisadores de docentes permanentes de cada um desses programas. Fizemos uma tabela verificando o ano que cada um participou, no quadriênio. Para ser avaliado. E depois nós coletamos o número do currículo Lattes de cada um para poder, através desse número do currículo Lattes, a gente conseguir fazer a extração dos dados das publicações desses docentes do currículo Lattes através da ferramenta ScriptLattes. Então, a gente criou essa lista, né, contendo o número dos currículos de todos os docentes, o nome, e, em alguns casos, ao lado do nome, a gente incluiu o período do quadriênio que o docente participou. No caso, os outros, quando participavam de todo o quadriênio, aí não precisa informar, porque aí a ferramenta já no arquivo de configurações, a gente já informando o período, né, que a gente quer coletar, ela já coleta todo aquele período, 2013, o ano de início da coleta, e 2016. Então, nós, para esse trabalho, selecionamos aqui apenas artigos em periódicos, tá, inicialmente, nós estamos fazendo essa análise só incluindo esse tipo de publicação. E aí, a ferramenta já extrai diversas informações, metadados, né, das publicações no arquivo CSV, que depois a gente pode converter para uma tabela do Excel, né, já com todos os dados da publicação, né, o ano, o FSSM do periódico, o título da publicação, os autores, o número de periódicos, o nome do periódico, e uma informação que está sendo bem importante para a gente, que já extrai também o dói da publicação. Quando eu pensei, como, de que forma a gente pode coletar os dados de publicações dos programas de pós-graduação, nas bases de dados, inicialmente, a gente pensou em algumas opções, assim, utilizando, por exemplo, o identificador, né, o autor ID das corpos, do docente, poder, pensei também no uso do ORCID, só que, aí, esses dois, essas duas opções, não, não foi possível usar, porque nem todos os docentes tinham ainda, né, o cadastro do ORCID, ou as suas publicações atualizadas nessa base, então, não foi possível usar. O autor ID, também tivemos uma dificuldade, porque tem pesquisadores que possuem mais de um autor ID, das corpos, né, e existe também a questão dos homônimos, né, que, isso é difícil, dificulta um pouco para a gente identificar, né, qual o autor ID, pertença a cada pessoa, se é um homônimo da pessoa ou não, foi um pouco complicado. Então, nós optamos de coletar essas publicações dos programas de pós-reduação, dos programas de pós-reduação na base de dados pelo DOI da publicação. Aí, nós tentamos fazer uma verificação, né, de quantitativo de publicações, né, percentual de publicações que tem DOI, que não tem DOI. Nós temos, para cada um dos programas de pós-reduação do nosso estudo, nós fizemos essa análise e vemos que o percentual de publicações sem DOI é baixo, né, mas ainda existem programas que não, né, não fazem esse cadastro do DOI, né, da publicação, mas que seria uma opção interessante para usar na busca dessas publicações na base de dados. Nós usamos a base de dados escopos, tá, para fazer, porque na busca avançada da escopos é possível você inserir uma grande quantidade de DOIs ao mesmo tempo para buscar todos esses DOIs. Então, o que a gente fez? Construímos, né, a estratégia de busca que a gente varia para a coleta das publicações seguindo aspas, né, para separar cada DOI das publicações e o operador boleano separando os itens e buscando essas publicações lá na busca avançada da base escopos, tá? E aí, a gente depois, a gente também se perguntou, mas como é, como fazer para identificar o perfil, né, de situações das publicações da área, né, e o perfil, como é que é o perfil de periódicos dessa área de bioquímica, então, nesse projeto a gente optou por coletar quatro anos de situações a partir do ano da publicação, tá? E o que a gente fez? A gente pegou uma amostra de duas mil publicações na área de bioquímica na base escopos para tentar ver qual a mediana de situações dessa área. Então, em quatro anos, eu queria dizer, quatro anos, nós encontramos uma mediana de seis situações, se for incluída as auto-citações, né, dos autores, e se não incluída as auto-citações, mediana de quatro, tá? Depois, nós também fizemos uma análise dos perfil dos periódicos e encontramos no JCR, da Web of Science, a gente tem a informação da mediana do fator de impacto de todos os periódicos dessa área de bioquímica e biologia molecular em cada ano do quadriênio. E aí, obtivemos uma média dessas medianas, tá? Que é de 2,74. E aí, com base nessas, nesses dois parâmetros, dados, né, aqui, no caso, a mediana dos impactos de periódicos e aqui, a mediana de situações, nós vamos fazer essa análise de cada programa de pós-graduação. E aí, voltando à pergunta, como um coordenador de pós-graduação pode identificar as produções mais relevantes do seu programa utilizando informações e indicadores como se fosse pela base de dados? com esse gráfico aqui, a gente, a gente consegue, por exemplo, identificar aqui publicações, essas que estão nessas produções aqui, tiveram um alto número de situações e estão também periódicos com alto fatores de impacto. Então, com isso, o coordenador de pós-graduação já pode, né, identificar e tentar, né, analisar qualitativamente essas publicações que destacaram aqui na produção, né, no gráfico de distribuição e isso auxiliar, né, no processo de identificação de publicações mais relevantes do programa. É, e a última pergunta, como comparar programas que foram de educação brasileira da mesma área de conhecimento como referência internacional da área. Então, com base em isso, a gente vai fazer essa construção, né, dos gráficos de distribuição em cada programa de pós-graduação, fazer uma comparação entre eles, quantificando, né, as publicações, né, que estão substituindo em cada área desse gráfico de distribuição e isso está em desenvolvimento ainda, espero defender meu mestrado e na minha defesa apresentar esses dados para vocês. É isso, eu quero agradecer aqui aos meus orientadores, ao professor Fábio Almeida, que é o diretor da UBQM, eu quero agradecer a professora Sônia Vasconcelos, minha cheque, e meus orientadores do professor Adalberto Vieira e a professora Marta, que estão dando esse apoio, né, para o desenvolvimento desse trabalho, e é isso, qualquer dúvida, estou à disposição aí para ajudar vocês. Desculpa, gente, minha câmera aqui continua. Denise, muito obrigada pela sua apresentação, eu achei isso importante, muito essa, é importante essa linha de pesquisa que você apresentou, né, assim, na minha, meu pouco conhecimento, né, da sua amostra, eu percebi, assim, que é a partir, né, dessa produção científica apresentada, a partir, né, dessa pesquisa de forma geral, essas coletas de publicações dos programas de pós-graduação, é, tive, assim, a percepção de como isso, talvez, em forma de um periódico, né, pode auxiliar essa pesquisa que leva o pesquisador a entender quais áreas, né, que estão apresentando temas de grande relevância, até para orientar mesmo esse pesquisador na linha de pesquisa a qual ele se identifica, então, achei bastante interessante a sua apresentação, é, assim que você concluir, traz de volta para a gente, no próximo Cintai, quem sabe, da gente ver como que isso aconteceu. Muito obrigada pela sua apresentação, Denise. De nada, obrigada a vocês pela oportunidade. Então, a gente tem agora a próxima apresentação, né, a palestrante, é, a Ana Carolina Miotti, servidora da UFRJ, e ela vai conversar conosco sobre, é, o Conselho Universitário nas Escolas da Cidade. É, seja bem-vinda, Carolina, uma boa apresentação para você. acho que está sem som, Mário. E agora? Vocês me ouvem? Agora sim. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu sou a Carolina, eu sou arquivista da Divisão de Arquivos Permanentes, antes denominada Divisão de Preservação Documental do Sistema de Arquivos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. e também quero cumprimentar as minhas colegas, Iris, Denise e Juliana através de suas apresentações, e vou apresentar aqui o Conselho Universitário nas Escolas da Cidade. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Na verdade, esse trabalho é uma abordagem expositiva e, sobretudo, curiosa, porque no ano passado que ocorreu o centenário da UFRJ, esse trabalho, esse projeto das atas de consumo vem sendo desenvolvido pela Divisão de Arquivos Permanentes e, de acordo com os eventos de 2020 relacionados ao centenário, o que tinha sido feito, a análise de informações que tinha sido feita a respeito desse trabalho que eu tinha conseguido até aquele momento, eu consegui levar e mostrar um pouco das reuniões do Conselho Universitário, trazer uma outra perspectiva a respeito desses documentos da Filipe. E, claro, devido à pandemia, o trabalho foi interrompido, já que são 17 livros desde 1928 até 1987, e, então, o nosso trabalho foi até o ano de 1948, inclusive, é o recorte que eu faço aqui nessa apresentação. E por que o Conselho Universitário nas escolas da cidade? Porque, de acordo com esses trabalhos que foram sendo realizados, eu vendo aqueles nomes, eis que me surgiu a curiosidade de saber se esses nomes tinham sido homenageados em algum lugar, em alguma instituição, pela cidade mesmo. E, certa vez, andando pelo bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, passando pela Rua Major Ávila, especificamente, a uma escola chamada Escola Municipal Leitão da Cunha. E aí despertou esse interesse de ver aqueles nomes que apareciam nos documentos e saber quais deles, quais daqueles representantes tinham sido homenageados nessas escolas municipais. E aí foi isso, esse trabalho surgiu dessa curiosidade, então foi feito esse levantamento, já tinha um levantamento das atos, dos nomes participantes das atos, das asingueiras, e fazendo o levantamento a partir do site da Secretaria Municipal do Ensino, mais precisamente das Coordenadorias Regionais de Educação, foi possível identificar alguns nomes que tiveram relação com a universidade, enquanto se chamava Universidade do Rio de Janeiro e depois Universidade do Brasil. Então, foi feita essa identificação de nomes, já que isso é uma etapa da descrição arquivística. O que é a descrição arquivística? É um trabalho que consiste na elaboração de instrumentos, para que eles fiquem disponibilizados para pesquisa, para acesso. O arquivo permanente é, os documentos permanentes, são aqueles documentos que já cumpriram o seu prazo na administração, e eles são guardados em decorrência do seu valor histórico, eles são, em caso, destinados para pesquisa. Então, eu coloquei aqui uma citação de uma professora muito importante da artigologia, que é a Luísa Biloto, já que ela tem muitas publicações nessa área, dizendo, afirmando a função da descrição arquivística, e ela é feita por arquivistas especializados. Porque o trabalho de descrição, ele precisa ser muito bem realizado a fim de atender o objetivo da pesquisa. Então, passando aqui, como o Sintai, ele é um evento que hoje tem uma abrangência nacional, eu coloquei aqui o mapa da cidade do Rio, pode ver em verde a zona oeste, que é a maior região da cidade, em azul a zona norte, em vermelho a zona central, em amarelo a zona sul, para vocês terem uma noção. E aí, a partir desse zoneamento, eu peguei aqui a lista de coordenadorias regionais de educação, que são 11 no total, inclusive, não sei se está muito pequeno, se vocês conseguem ver, mas as coordenadorias em negrito são aquelas em que foram identificados nomes representantes do consumo homenageados nas escolas municipais. Então, na segunda, que abrange a região da zona sul, a Lagoa, que também pega a Tijuca, ali, Praça da Bandeira, esses bais Andaraí, Botafogo, Copacabana, essa é a segunda creia. A quarta creia, que é a região de Olari, ali, com sucesso, Penha, Penha Circular, Ramos. A quinta coordenadoria que abrange aquela região de Rocha Miranda, Castadura, Bento Ribeiro, Madureira, porque a sede da CRE, esse endereço que está marcado na tabela, é, na verdade, a sede, e as outras escolas localizadas nesses bais são abrangidas por essa, por cada coordenadoria regional de educação. a sétima, que é Barra da Tijuca, aquela região ali do Recreio, de Jacarepaguá, e a oitava, que é aquela região ali do Bangu, Deodoro, Fábio Miguel, né, que também é Zona Oeste do Rio. Então, é, identificadas as escolas, eis que vamos pesquisar, vamos levantar e como a gente trazer rostos, né, pra esses nomes que são tão conhecidos na história da universidade, ou que, de repente, alguém possa ter estudado nessa escola, ou conhece alguém, ou mora perto, enfim, pode chamar até uma identificação, alguma coisa, trazer memórias afetivas, enfim, esse trabalho é isso, esse trabalho, ele é, na verdade, um percurso afetivo, né, um percurso de memórias. E por que não não trazer, não estabelecer essa relação dessa universidade recém-centenária com a cidade, já que a, essa relação é muito intrínseca. Então, vamos lá. dentre os nomes identificados, né, vamos para a próxima parte, primeiro, é o Manuel Cícero Peregrino da Silva, ele foi diretor da Faculdade de Direito, quando ainda a universidade se chamava Universidade do Rio de Janeiro, ele chegou a ser reitor também da Universidade do Rio de Janeiro, por volta, a partir de 1926, de 1926 a 1930, ele foi reitor da Universidade do Rio de Janeiro, né, e a escola que tem, né, em sua homenagem, ela fica localizada no bairro da Gávea, que está, no caso, dentro da segunda coordenadoria regional de educação. O outro expoente da universidade foi o Raul Leitão da Cunha, que foi diretor de exercício da Faculdade de Medicina, enquanto a universidade ainda é da Universidade do Rio de Janeiro, foi reitor durante 11 anos da Universidade do Rio de Janeiro e depois da Universidade, em 1937, né, ela passou a se chamar Universidade do Brasil, então, na abrangência desse período foram 11 anos e a escola homenageada fica no bairro da Tijuca, na Rua Majorável, conforme eu tinha falado no início da apresentação, que também está na segunda crê. Próxima é a Laís Neto dos Reis, ela foi diretora da escola de intermagem Ananeri, é válido afirmar que a escola de intermagem Ananeri, ela só ingressou no conselho executário a partir de 1946, quando foi aprovado o estatuto, né, que é o decreto 20.445 de 1946. e ela era a única mulher, única não, ela e a Joanízia Soler, da Escola Nacional de Música, eram as únicas mulheres presentes, representantes de suas unidades no conselho universitário. E aí, uma escola em sua homenagem fica no bairro de Olaria, na Praça Belmonte, o bairro de Olaria está inserido na quarta crê. e o outro é o Miguel Couto, o Miguel Couto, inclusive, há um hospital na cidade do Rio, muito conhecido, um hospital municipal também em sua homenagem, ele foi representante da congregação da Faculdade de Medicina, isso nos anos 20, logo que a universidade foi criada, quando era a Universidade do Rio de Janeiro, e há uma escola em sua homenagem também, no bairro de Olaria, e também que está inserida na quarta crê. Dentro da quarta crê ainda, há quatro homenageados que tiveram relação com o consônio, e aí, Raul Peder Neiras, ele foi representante da Faculdade de Direito no Conselho Universitário, enquanto se chamava Universidade do Rio de Janeiro, isso na década de 1920, e há uma escola em sua homenagem também no bairro de Cordoviu, ali na Cidade Alta. Inclusive, uma curiosidade, a Minerva, o desenho da Minerva, na verdade, ele é oriundo de uma das criações de Raul Peder Neiras, porque ele também era ilustrador. Ele fez vários esboços, e dentro desse esboço foi escolhida a figura de Minerva. a Minerva que hoje conhecemos que simboliza o FNJ, é a criação dele, Raul Peder Neiras, que era, então, representante da Faculdade de Direito. E aí, então, temos o Armando Pajardo, que foi secretário durante as décadas de 1920, 1930, tanto na Universidade do Rio de Janeiro e depois, quando a Universidade mudou de nome, passou a se chamar a Universidade do Brasil. E ele também foi uma figura muito excoente da sociedade, ele foi presidente do Lions Club. E também há uma escola em sua homenagem à Universidade Alta, Cordovil, a Quarta Crença. Ou seja, há duas escolas em Olaria e duas escolas em Cordovil, que estão inseridas na Quarta Coordenadoria Regional de Educação. Então, passando para o próximo, o Conde de Afonso Celso, ele foi diretor da Faculdade de Direito, enquanto era na Universidade do Rio de Janeiro. Também foi reitor, ele foi reitor a partir de 1925, mas ele, o mandato dele foi curtíssimo. Ele foi homenageado numa escola do bairro de Bento Ribeiro, que está inserida na Quinta Crença. Inclusive, o Conde de Afonso Celso, ele, tem um parentesco distante com o Dinho Ouro Preto, o vocalista do Capital Licial. Ele vem a ser, se não me engano, bisavô, bisavô, mas tem uma relação distante. E, passando, o Frederico Ayer, eu não encontrei a imagem dele, apenas uma publicação, porque ele foi uma pessoa muito importante na área da odontologia, dos estudos relacionados na área de odontologia. Ele foi representante da Faculdade Nacional de Odontologia, quando ela, isso já era a Universidade do Brasil, isso foi a partir de 1937. E, ele tem uma escola em sua homenagem, uma escola que fica na Cidade de Deus, ali naquela região de Jacarepaguá, que abrange a sétima coordenadoria regional de educação. Então, mais outros dois representantes do Conselho Universitário, que são o Antônio Austragésimo, ele também é acreditado como Antônio Austragésimo, porque nas atas aparece como Austragésimo, mas, se a gente vê a escola, no site da Academia Nacional de Medicina, por exemplo, ele está acreditado como Antônio Austragésimo, então, eu fiz questão de deixar marcada essa diferença. E ele foi representante da congregação da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, porque, quando houve a mudança, quando a Universidade do Rio de Janeiro passou a se chamar a Universidade do Brasil, todas as unidades que a compunham passaram a ter esse adjetivo nacional, então, a Faculdade de Medicina passou a se chamar Faculdade Nacional de Medicina, e ele foi representante na década de 1940, e a escola em seu nome fica localizada no bairro de Bangu, inserida na 8ª CRE. E, por fim, Benjamin Franklin Ramiz Galvão, que foi o primeiro reitor da universidade, logo, ela foi criada pelo decreto 14.343, de 7 de setembro de 1920, ele era o presidente do Conselho Superior de Ensino e reitor da Universidade do Rio de Janeiro. E ele, o seu mandato durou de 1920 até 1925. E aí, a escola, em sua homenagem, fica localizada no bairro de Realengo, que também está inserido na 8ª CRE. só para a gente perceber que quem são essas pessoas que nomeiam, são quantas personalidades que nomeiam as escolas do município do Rio de Janeiro e a gente não faz a menor ideia, e muito menos que elas tenham alguma relação com a universidade. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer, para a gente saber identificar, apenas uma perspectiva bem curiosa, do que os documentos arquivísticos, do que as informações podem nos trazer. E aí, aquela perguntinha, você sabia que os homenageados tiveram relação com a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro? Você estudou em alguma dessas escolas? Qual? Ou se não, se você não estudou, você conhece alguém que tem estudado? Conhece alguém que esteja estudando? Mora próximo? Faz alguma ideia? Então, aí é uma pergunta para despertar a curiosidade. São perguntas para despertar a curiosidade. E aí, é isso, gente. Muito obrigada se vocês precisarem de alguma informação. O nosso contato é arquivopermanente, arroba.sear.px.br. No momento, o nosso contato está sendo feita apenas por e-mail, porque eu não sei se vocês estão cientes, mas em abril deste ano, houve um incêndio na procuradoria, no segundo andar, do prédio da retoria, que é onde, está localizado o FIARP, que é localizado no andar perro, porém, foi afetado imediatamente pela água. E aí, enfim, perditou o espaço. Felizmente, o arquivopermanente não sofreu nenhum dano, mas não podemos receber ninguém, inclusive, não há condições de trabalho. Mas, para quaisquer informações ou dúvidas, caso queiram entrar em contato conosco, eis aí o endereço eletrônico e estamos à disposição. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Carolina, parabéns pela sua apresentação. Particularmente, eu adoro esses levantamentos, essa pesquisa. Achei muito boa essa curiosidade que levou a você a fazer esse levantamento. Achei muito interessante, até como forma de a gente cultivar essa memória. Na sua apresentação, eu me vi quando você falou da escola Manoel Cícero. Eu estava perto do Manoel Cícero, lá no Teio Júlio de Castigo. E eu ficava muito ali naquela praça em frente a essas duas escolas e jamais me ocorreu somente hoje que eu vim a saber quem era o Manoel Cícero e trabalhando na UFMJ. Muito interessante. Eu adorei sua apresentação. Lembrei também quando você falou do Conde de Afonso Celso, tem uma rua no Jardim Botânico também com esse nome. Então, assim, muito interessante a sua apresentação eu gostei muito e, assim, cultivar a memória, trazer essas apresentações, cintai, você falou a nível nacional, conhecer essas peculiaridades e que tem uma ligação com a nossa UFRJ. Parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada, Carolina. Então, agora nós vamos retornar para a apresentação da Iris, a primeira apresentação dessa sala, para que, naquele momento, como ela não conseguiu inserir o áudio, vamos agora ouvir o áudio que a Iris falou na sua apresentação. Obrigada, Rejane, para a gente, porque a gente queria muito que vocês tivessem uma ideia, né, do programa, como é que é, uma chamada muito, que a gente gosta muito, né? Não, não sei o que eles vão conhecer. Estamos aqui tentando, mas eu queria só, enquanto isso, só comentar que os três trabalhos aí, Juliana, Denise e Ana Carolina, muito legal, é legal isso, do CITAR, muito importantes, né, os sistemas para melhorar o nosso fazer e para a gente ter as informações organizadas e ter uma dinâmica de trabalho melhor, né, no seu fluxo. E esse trabalho da Ana Carolina, gente, eu amei, porque eu acho que esse é um problema que a gente tem, de não conhecer nossa história, nossas memórias, não ter ideia dos nomes e essa relação com a universidade é incrível, incrível. Parabéns, Ana Carolina, muito legal. Parabéns também, Juliana e Denise, dois trabalhos muito importantes, contribuições, depois até, talvez, a gente procure vocês por conta do nosso trabalho na coordenação de integração acadêmica. Sim, sim. Foi um prazer ouvi-las. Está começando agora o Tecnoversas, o programa do Centro de Tecnologia da UFRJ. Olá, ouvintes! Eu sou Gabriel Savelli e essa é a segunda temporada do Tecnoversas. Como sempre, aqui você fica por dentro do mundo da ciência, inovação e tecnologia. Nossa conversa hoje é sobre desenvolvimento sustentável. A professora Suzane Hoffman vai falar um pouco sobre a noção de economia circular, um conceito que apresenta alternativas para um desenvolvimento social e econômico sustentável. Vai falar também sobre o seu projeto de extensão, o Circula CT. A professora Suzane Hoffman é professora adjunta para gestão tecnológica e inovação no Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química da UFRJ. Professora Suzane, muito obrigado por estar participando aqui. Ok, gente, acho que pode gostar. Bom, queria começar essa conversa. Então, gente, era só essa abertura mesmo, essa voz maravilhosa aí que vocês ouvem. É do Gabriel Savelli, que ele é o que tem realizado as entrevistas. Essa música inicial ele também criou. Então, a gente vai tentando bater em todas as pontas, desenvolver. E essa é a chamada, então, do nosso programa. A musiquinha já fica conhecida. E, mais uma vez, eu reforço, então, o convite para amanhã às 10 horas, quem puder ou depois acompanhar em qualquer plataforma do StreamYard, aí a nossa programação. Obrigada. Que bom. Queria muito mostrar para vocês. Muito legal, Iris. Muito importante a gente ouvir tudo o que você falou ali, na teoria. A gente fez a escuta desse som, então, como prática. Bem legal. Parabéns. Eu quero aqui também, a gente já finalizando, para poder abrir para as perguntas, já aproveitando e para agradecer a participação de vocês nessas apresentações. Como o Iris falou, muito importante a apresentação da Iris, Juliana, a Denise, a Carolina. Essa interlocução nesta sala e essa mocha para todos que estão assistindo. Essa contribuição, essa importância de trocas que o Sintai traz para a gente. Muito importante, muito legal. Agradeço a vocês pela participação e pela apresentação. Estamos de parabéns. O Mário, acho que agora a gente abre para as perguntas. A Rita Cavalieri, ela diz o seguinte, eu conheço a escola Horácio Macedo, que fica em Maria da Graça, nosso querido reitor. Em relação à pesquisa da Carolina, né? Então, eu queria fazer uma observação a respeito. É porque nosso trabalho abrangeu de 1920 a 1948. Então, o Horácio Macedo, ele não está incluído justamente por causa desse recorte. Até porque os livros de atas que estão sob custódia do arquivo permanente vão até 1967. Então, de qualquer maneira, não teria como abranger esses reitores que vieram. Assim, os representantes que vieram após esse ano. Então, o que eu quis trazer aqui são representantes que estão, né? Que fizeram, tiveram presentes nas assembleias dentro do período mencionado. Legal, Carolina. Assim, é interessante, né? Que você vai ao longo, né? Atualizando, né? Através dos anos, mais essas informações. Quantos nomes ainda vamos encontrar aí dos nossos representantes da UFRJ em nome de colégios da nossa cidade, né? A Marcia Eman, ela diz assim, um orgulho muito grande de fazer parte da equipe do Técnico Conversas. O projeto é maravilhoso. Luciana Miranda, parabéns, Denise e orientadores. Excelente pesquisa. Luzi Araújo, parabéns aos nossos produtores de conhecimento. Eu posso comentar um... Fazer um comentário? Claro, claro. Está aberto para vocês, tá? Para vocês fazerem comentário. Ou ainda apresentarem mais alguma coisa, tá bom? Não, eu só queria aqui ressaltar essa trajetória aí da Denise, né? De estar desenvolvendo no seu mestrado, né? Um estudo e uma pesquisa que tenha relação com o fazer dela, né? No trabalho aí de servidora técnica administrativa. E isso tem sido, assim, a gente tem encontrado muito isso na nossa categoria e tem sido muito importante, assim, essa coisa da qualificação, da capacitação, que a gente tem que estar atento e lutar para manter isso, porque a gente vê concretamente, né? O impacto dessa qualificação da categoria, dessa oportunidade de estar estudando, pesquisando mais, relacionando com o seu fazer. Isso é muito legal. Parabéns aí, Denise. Eu trabalho com pós-graduação desde 2007. Eu trabalhava no centro de ciência geomédica, mas depois de 2012, eu fui um pouco de ciência geomédica, mas sempre trabalhando com pós-graduação. E o meu desejo de fazer o meu estado, assim, era grande, tipo, assim, e eu queria realmente desenvolver um projeto de pesquisa formacionada, assim, pegando um pouco da experiência que eu ganhei, né? Trabalhando em pós-graduação e ajudando, né? Os coordenadores no transformar tudo o relatório de cultura, tudo isso. E, assim, calhou de eu poder fazer o mestrado nessa época e exatamente uma época que estava apenas as discussões de como melhorar, aprimorar o processo de avaliação dos problemas de pós-graduação, né? E aí acabou que eu comecei a aprender um pouco mais, fazer cursos, disciplinas relacionadas com a artesanthometria, né? E biometria. E aí eu fui me capacitando nessa área e fui estudando para entender um pouco mais das discussões relacionadas com a ciência geomédica, né? Porque o foco estava sendo muito no impacto do periódico, mas existe muita discussão, né? Em críticas, na sociedade indígena, que, assim, é importante avaliar a própria publicação, assim, não o periódico onde ela está veiculada, né? Então, assim, também é importante, né? Estalar publicado num periódico bom, né? Estou falando de qualidade, mas qual é a qualidade da publicação mesmo, né? Focar um pouco nessa questão. Então, poder identificar as publicações que estão nesse programa de pós-graduação, né? Como a quantidade de publicações é muito grande, e até os nossos coordenadores, né? Então, é uma coisa assim, apenas uma indicação baseada na subjetividade, né? Que os critérios mais objetivos para selecionar essas publicações que estão se destacando aí, né? No programa, e assim, as publicações... Então, é um indicador que, praticamente, já vem sendo estudado em diversas métricas, né? De avaliação de dados, então, assim, a minha ideia foi essa, assim, de analisar como é que está o perfil das situações, das publicações desse programa de organização da mesma área, né? E o perfil dessa área, como é que é, né? O perfil internacional dessa área, como é? E comparar como estão os brasileiros de uma cidade. Aí, nós estamos trabalhando sendo desenvolvido, em construção ainda, né? Assim, de conhecimento. Muita coisa eu fui aprendendo também ao longo desse mestrado, né? Então, eu acho que agora já estou na etapa, na reta final, assim... E eu espero que os comunitários conseguirem apresentar na minha defesa. E no próximo Sintai, pode deixar que eu estou aí para completar as informações. Obrigada, gente, pela participação aí. Obrigada, Denise. Alguém mais quer fazer uma fala? Para a gente poder ir para o encaminhamento, finalizar. Então, eu só queria só acrescentar a fala da Iris. Quando eu estava assistindo a apresentação de vocês, né? Me ocorreu... E assim, eu sou uma servidora bem antiga. Eu sou da década de... Eu entrei em 1983, na UFRJ. E o que me veio na cabeça, né? O perfil dos nossos servidores hoje, né? Quando eu entrei lá em 1983, qual era o nosso perfil de técnico-administrativo e o perfil que nós temos hoje na UFRJ, né? O perfil de servidores, assim, todos muito irribuídos ao conhecimento, à pesquisa, à sua qualificação. E isso faz... Traz um divisor de águas dentro da UFRJ, né? Eu vejo isso, assim, com muito otimismo. Nós estamos dentro de uma universidade, né? Compartilhamos com o conhecimento, com a pesquisa, com a extensão, o tempo todo, né? Na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, né? Isso instiga, realmente, né? A gente também partilhar desse conhecimento dentro da universidade. Então, assim, eu fico muito feliz, muito contente, vendo essas apresentações dos nossos colegas, né? Que cada um, né? De todas as apresentações e de todos os outros também, que não estão conseguindo participar, mas que cada um tenha o seu interesse, né? De adquirir o seu conhecimento, de partilhar dessa gama de pesquisas que a gente tem dentro da universidade. Então, eu quero agradecer a todos vocês, pela participação, pela excelente apresentação de vocês, do trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, e que vocês continuem trazendo, atualizando, né? Contribuindo com os próximos CINTAI. Quero também, né? Convidá-las a continuar assistindo as próximas palestras, né? As próximas salas de apresentação. Hoje temos, a partir da tarde, algumas atividades. Amanhã, né? Estamos na quinta-feira, já ainda com apresentações, com salas de apresentações. E finalizando, na sexta-feira, o nosso novo CINTAI. Gente, muito obrigada pela participação, mais uma vez. E nos encontramos com a eleição da UFRJ. Obrigada. Eu queria também agradecer pela participação e ressaltar a importância do CINTAI como evento de integração, principalmente entre os servidores da UFRJ. A diversidade é imensa, então nós não nos conhecemos. Então, o CINTAI possibilita que nós nos conheçamos. Conheçamos a provada do outro, conhecemos o outro, outro colega que está num outro campo. Isso é muito interessante. E o fato também de ele ter se expandido para outras instituições federais de ensino é bastante agregador. E, assim, só tenho a agradecer. É um evento que eu faço questão de participar, porque essa integração é muito positiva. principalmente agora que nós estamos nesse momento de pandemia, em que ficamos afastados uns dos outros. E espero que esse evento volte a ser presencial no próximo ano. Seria muito bom. Obrigada. De nada. Então, estamos finalizando, tá? A nossa apresentação, essa nossa sala. Bom dia para vocês. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.